Senhor presidente, novo senador Stevenson Valentim, um prazer poder ocupar a tribuna do dia de hoje para tratar de assuntos que são da maior importância para o país. E eu quero dividir a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, em dois momentos. No primeiro momento eu quero falar sobre o pedido de abertura de processo de impeachment que um conjunto de deputados e representantes da sociedade apresentaram ontem ao Senado Federal e, na sequência, eu vou falar sobre as queimadas na Amazônia brasileira e por todo o Brasil. Primeiro, dizer que o Senado Federal recebeu ontem um conjunto de deputados, são mais de 100 deputados federais brasileiros que vieram aqui protocolar um pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu observei, senador Espírito de Homem, vários jornais e também canais de televisão noticiando que senadores retiraram a assinatura de apoiamento ao processo de impeachment. Eu fico me perguntando por que fala-se tanto em desinformação, em fake news, e aí você assistir ou ler de veículos que são veículos sérios praticando desinformação em fake news. E aí alguém, minha assessora me mandou uma mensagem perguntando, olha, tem senador retirando o apoiamento? Não, não tem. Porque os senadores optaram por não assinar a peça que pede a abertura do processo de impeachment. E por qual a razão? Por uma questão de coerência. Por uma questão de coerência? Veja, Alexandre de Moraes é acusado de quê? De crime de responsabilidade. Em razão de quê? De desrespeito às leis, de desrespeito às normas. Por atropelar o processo, por não respeitar o devido processo legal. Ele é o delegado de polícia, ele é o promotor e é o juiz. Manda prender, manda soltar, manda censurar. E atua também como vítima e não tem suspeição. Então, veja bem, se uma das acusações é justamente pelo fato dele desrespeitar as regras e assumir o papel de acusador e de julgador. Ora, como é que o senador da República, o Senado Federal, vai praticar a mesma coisa? Porque quem assina uma petição de abertura de processo de impeachment, quando é instaurado o processo e que você tem ali o enfrentamento dos fatos, você tem a oitiva, você tem o depoimento daqueles que subscreveram, daqueles que foram os autores da denúncia. Eu não sei se os senhores que estão aqui se recordam no impeachment da ex-presidente Dilma. Na época, a deputada Janaína Pascoal, na época não era parlamentar, foi uma das autoras do pedido de impeachment, foi lá prestar o seu depoimento. Os outros dois autores também foram lá para poder sustentar para os deputados, na época, as razões que levaram a denúncia. Ora, então senadores que eventualmente assinassem essa petição para iniciar o processo de impeachment, teria que, num momento, estar na cadeira como alguém que acusa, e aí depois de terminar de fazer o processo de acusação, o acusatório, teria que voltar e sentar na cadeira do que vai julgar. Olha a incoerência. Aquilo que os juristas, a academia e o parlamento critica que o ministro está fazendo, que ele descumpre a Constituição, descumpre as leis do Brasil, que está acabando com o sistema acusatório, é uma vergonha, senador Seif. O sistema acusatório no Brasil, o papel do Ministério Público, está sendo jogado no lixo. Não tem mais. E aí, ah, o Senado vai fazer. Não, o Senado vai acusar, os senadores vão acusar e depois eles mesmos vão julgar. Seria incoerente. Então, optou-se por não assinar. Os senadores não assinaram. Portanto, quem não assinou não retira a assinatura. Então, o que a imprensa começou a divulgar, a parte da imprensa, na verdade é uma desinformação. Não houve nenhuma assinatura de nenhum senador nesses pedidos. Quem assinou os pedidos foram deputados federais e representantes da sociedade devidamente habilitado, preenchendo todas as condições materiais, formais para isso. Outro aspecto que eu queria destacar é que muita gente está perguntando, não, mas o processo foi dado entrada no pedido de impeachment. Qual é o passo a passo agora? Bom, o primeiro passo, ele é dado pelo presidente da Casa. vai ouvir a advocacia do Senado. É a primeira manifestação que tem. E eu espero que seja apenas uma manifestação técnica, porque não cabe à advocacia do Senado adentrar o mérito da questão. A advocacia do Senado não tem autoridade para decidir sobre essa questão. A quem a Constituição e a lei reservou autoridade, competência exclusiva, para decidir sobre o processo de impeachment? Plenário do Senado Federal. A mesa diretora do Senado tem importância, mas não tem essa competência. O presidente do Senado é o presidente da Casa, mas não foi reservada ao presidente do Senado a competência para decidir sobre isso. A quem a lei, o regimento, e veja, mesmo um ADPF, que foi julgado no Supremo, que tratou sobre o rito do impeachment, a quem atribuiu competência, plenário do Senado Federal, ninguém mais. Ninguém mais. Não tem nenhum outro órgão fracionado, técnico, político, que tem poder de decisão. Ah, mas tem uma comissão especial que é criada para poder fazer lá o parecer quanto à admissibilidade ou inadmissibilidade. Também não tem competência. Vai fazer um parecer, mas a palavra final, se admite ou inadmite, se aceita ou se não aceita a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, é do plenário do Senado Federal. E aqui começam alguns esclarecimentos. São três fases do processo. A fase de admissibilidade, vai para a comissão, volta para o plenário e vota-se uma vez. A fase de pronúncia, e depois da pronúncia, sendo pronunciado ao afastamento das funções. E a última fase é a fase onde você vai declarar se você vota pela perda da função, pela cassação, pelo impeachment ou não. São três votações. E aí um detalhe. Nas duas primeiras votações, o que diz o Regimento do Senado Federal, o que diz a Lei 1079, o que diz a ADPF do Supremo Tribunal Federal? As duas primeiras votações, presente a maioria absoluta, maioria simples. Se tiver 41 senadores presentes no quórum do Senado Federal, a maioria, 21, 22 deputados federais, não tem, senadores, digo, senadores, não tem a necessidade, ah, tem que ter 41 a favor, não. Então, presente a maioria absoluta, ou seja, 41 senadores, a maioria simples. Em que momento que você tem dois terços necessários? Em que momento que são necessários 54 votos para aprovar? Na última votação, naquela que pode caçar ou absolver, impeachment ou não o denunciado. Apenas nessa ocasião. Esse é o passo a passo do processo de impeachment no âmbito do Senado Federal. Repito, a competência exclusiva, a prerrogativa, a autoridade, é do plenário do Senado Federal. Então, o processo foi apresentado ontem ao presidente do Senado, hoje, foi colocado no sistema do Senado Federal, portanto, ele passa a tramitar formalmente, a partir de hoje, no Senado Federal. Espero que realmente essa parte inicial da burocracia, do parecer interno da advocacia e o despacho da mesa, porque a mesa é quem recebe, a mesa recebe e deve incluir na sessão seguinte do Senado Federal. A questão é que, entre o protocolo, até chegar na mesa, normalmente leva um tempo que não é o natural. Já tivemos processos aqui que demoraram anos. Agora, diante da gravidade das denúncias e diante da expectativa da sociedade brasileira, o apelo que fizemos ontem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que desse celeridade com relação a isso. A questão de mérito, se vai votar por impeachment, se vai votar por... ou não vai votar a favor de impeachment, isso é uma questão de cada um. Cada um olha para os fatos e vai verificar. Houve crime de responsabilidade, não houve crime de responsabilidade. E vai dar o seu voto livremente. Então, esse é o caminho. E vai dar o seu voto livre. E vai dar o seu voto livre.